Fala galera, o Fio morre falando com vocês aqui né, que é o Fio morre viu, gente, bom dia pra vocês, bom dia, bom dia, bom dia, gente é o seguinte, vocês vão ter uma aula de escândalos e de ações de escândalos né, eu peço muito a vocês que que vocês sejam reatos nas aulas de hoje né, vocês sejam bem animados né, pra quem tá fazendo aniversário aqui né, quem tá fazendo aniversário aqui ninguém, você é o Azulão, parabéns Azulão, parabéns, hoje é o aniversário do Azulão, aqui Azulão, pra você um livro, ai obrigada, obrigada, feliz aniversário, feliz aniversário, obrigado, feliz aniversário, sabe quantos anos? 14, ah 14, 14 anos né, gente, vocês vão acompanhar uma aula comigo agora, radiações e escândalos, viu, eu quero silêncio, não quero conversa, tá, então agidos, aprender, não conversar, não ter bagunça, ei, conversar não, viu, então tá, é 4 vídeos, ações né, de escândalos né, pra vocês acompanharem o canal, e quando o Augusto está lá no curso de inglês, tá, anota aí no canal de vocês, vocês vão trabalhar comigo. Anota aí, Anota aí, 10 de fevereiro de 2018 Pronto? Sim? Então tá. Nossa. É, a unicórnio está participando também. É, a unicórnio está participando também. Eu vou ler pra vocês Esse pedaço aqui O que é Vamos lá Presta atenção em mim Não conversem, viu É silêncio O que é Caiu a câmera O que é Tem acento O carnaval é considerado Uma das festas populosas Mais animadas E apresentativas Do mundo Tem sua origem no Estrudo português Onde no passado as pessoas jogavam Uma nas outras Água, ovos E farinha O intrudo Acontecia Num período Da anterior Caresma E o portanto Tinha um significado Ligado A liberdade Neste Sentido Pena Mestre Até os dias de hoje No carnaval Então gente O estilo carnaval Começou Séculos atrás ainda Quando você não está Estimado A conversar Do carnaval Então Esse tipo Do carnaval A gente se chama Carnaval Onde eles faziam Muita festa Lá em Rio Grande do Sul Paraná Todas as coisas aqui Mato Grosso Maranhão Rio Grande do Sul Então Essas festas Para não deixar claro Para vocês Como o Flux mandou Fazer essa aula Para vocês Escândalos e radiações Ele mandou dizer Uma tarefinha Para vocês Eu vou falando o texto E vocês vão escrevendo Depois no terceiro E no quarto Vai ser a chamada E o visto No caderno Então Esse carnaval Foi surgido Há milhares de anos Onde eles surgiram Um momento assim Bem estômico Eles Preparam Eles Fizeram Um bocado de Ações Onde eles Festiavam Todos os inimiguinhos Que estavam lá Para contemplar a festa Eles estão preparados Eles estão Induzidos A fazer uma festa Lógica E que eles estão Induzidos A trabalhar mais uma Esfala de aulas De aulas competidas De festas Como festa junina Carnaval O Silvio Spombech A Globo Que está fazendo sucesso Na televisão As pessoas estão Desíduos Então tá Eles estão A festa do carnaval Adiante Onde eles comemoraram Muitas condições Para serem reveladas No carnaval E eles conseguiram isso Por uma vez Por todas Eles não conseguiriam Tão Anamente Contemporar O seu desejo Diante deles Diante de ser Concedorados Diante de ser Ativos Mais um minuto Então é isso A festa Comemorou lá mesmo Como eles estão Dizendo Os padres Eológicos Comemoraram a festa Lá Para ser Distintiva Eles contemplaram Muitas coisas Lá Tipo Essas coisas Estão tipo assim As pessoas Podem Contemporar a festa Qualquer um deles Qualquer um deles E pode ser Reveladas O texto Que vocês estão Ativos A trabalhar Silêncio Então As pessoas Podem ser Distintivas A trabalhar Um minuto Assim Festa junina Essas coisas Porque é muito Nesse tempo De autonomia Mais ativos Ainda Se vocês estão Lembrando disso Então é isso Então é muito Contemporado Havia uma festa Junina Sexta classe C Que é vocês Então bom Isso aqui Da classe média Eu estou falando Mais uma adição De festas Comemoradas Eles estão ativos A criar Unos Das festas Eles estão induzindo A festa Junina Para fazer o melhor Show no Brasil O Brasil fica mais importante Fica mais intuitivo ainda Então Essas canais Essas festas Estrionalógicas Que vão ter parado O mundo Então Eu não tenho um quadro negro Se fosse tal um negro Eu ia escrever aqui para vocês Então Vamos ouvir Então gente Ei Silêncio Tá bom Gente Vamos cá a boca aí Ó a regra Tá bom gente Festa Junina A pessoa pode Induzir né Contemporar bem Seus ativos Né Ele pode A gente pode usar O ativo mundo Né Que eles Fazer a festa Por desejo Né Que sacaram Qualquer um deles Né Que fazendo assim Sacaram gente Esse aqui Pode ser a festa de todos Todos que sacaram A festa Junina Né Porque eles estão Ativos a falar Menos assim Ah não sei A gente fica Bá ativos ainda A festa Eles procuraram Jeitos né Procuraram atitudes Para cantar Músicas legais Né Então Eu não percebia As desculpas Que a gente está Passando Para essas festas Né Então tá gente Essas coisas São ativos São bem vititivas Tá Eu vou parar o vídeo Por aqui E nós vamos começar Nossa tarefinha Pega o caderno De vocês De rascunho Caderno de Arte De vocês Agora Que eu vou começar Outro vídeo Peguei um minuto Para pegar Abre o caderno De vocês Isso aqui Foi a fala De hoje Esse vídeo Vai encerrar Vem a parte 2 Do vídeo Tá Segundo horário Tchau